e aí o que para o balão de agarrar lá e aí e aí e aí é o skyline é o gordo da alta dimensão aí pô e vai vir assaltar vai lá o brai morre acelera esse lixo aí mano deixa eu ver deixa eu só fazer um teste não dá é tão bonito mora isso falou escolhe mandar logo escolhe manda logo aí ó aí volta lá e aí volta lá ela falou escolhe manda logo irmão aqui dentro aqui dentro é o outro tem um chama aí tenho tem mesmo tem tempo me joga no porta-mala não me joga no porta-mala eu vou mandar logo para ela quando ela vai inventar você fala de palha tô esperando ela pô eu avizão aí eu vou falar com outra né o prefeito muito bom e aí mas como é que mais tu vai mandar logo como é que vai fazer não chega lá lá no último tu manda a loca para ela tá aí quando me joga no porta-mala esperando elas fossem bom ficam mesmo vale pode ferrar atrás que aquela cena de filme por ela vai brotar vai entender nada pode já faz o seu hoje até como chegar irmão então chegar chegar no estilo é tão rão 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 vai fazer assim então eu vou te algemar vou te jogar dentro fechou manda logo para mim vai só vai só vai só tá ligado caso que se loja de roda que eu largo aqui por exemplo pode ser aqui pode ser ali morais peraí tem um onde ali atrás é do carro do meu filho é aquela eu não consigo ligar velho carro que merda não deu certo não o negócio aí de certo não mas o marreta foi preso lá na frente do lado da loja lembra lembra que esse carro era do beijinho oxi mas vamos lá que ela vai lembrar não bora bora deixa esse lixo aí não será mano se bateu de javut para ela olhar assim e foi esse carro aí que ela ele quis ele quis comprar para a heloísa e não acho que foi um outro irmão foi esse daí bora lá bora lá e o outro mora é que ele não tá no rádio ainda não tá ligado ele quer fazer um bagulho aqui e o cão o prefeito é muito feliz se eu vou levar o morais para casa do prefeito e o rapido já mandei louca rapido já mandei louca mel eu tô na mente dele lá se alguém falar alguma coisa eu tiro para esse porta-mala aí vai 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 ela já tá vindo ela tá vindo isso isso vou ficar quietinho aqui trabalha trabalha ela já tá vindo tá mandei louca mandei louca eu tô todo caxingando aqui velho todo arrombado eu acho que eu não é melhor ouvir dali assim tipo dão 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 como é que eu encosto como é que eu encosto eu já tô chegando aqui nessa loja eu já sei já sei fala gritando fala gritando por favor tá foi mal aí 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 eu tô ligado eu tô com visão aqui da da casa da lateral tá ligado eu tô nesse pio aqui agora se os tiros chegam lá eu não sei mande ela mande ela falar gritando para me escutar em praga tiro não troca tiro não vai trocar tiro não 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 mano daquinha falou que resolver isso aí mano eu tô na onde na montanha tem gente já tá indo esperando o local opa tudo bom Heloísa tá saindo do rádio também saindo do rádio aqui tava confusão então é tem morais não aqui mas tem lipão serve opa chega pra cá chega pra cá que nem um lobo solitário e aí fala aí Heloísa fiquei sabendo aí umas coisas que aconteceu e sabendo por cima assim parece que a galera que estão os pretendentes aí não estão dando muito certo não né como assim meus pretendentes o pessoalzinho aí tem medo parece que tem medo de falar contigo aí pô galera aí que tava dando em cima de tu e a galera aí que te queria tanto né fiquei sabendo por cima aí assim que tipo parece que tá desenrolando muito bem as coisas não né pô hum não tô vendo aqui como pretendente não tá ligado não que tipo não lógico pô não mas assim se é que nunca surtiu interesse da minha parte assim quando eu te via lá do mafo então ciúmezinho irmão tô mentindo tá ligado porque tinha pô eu sei doido assim lado a lado bati assim um algum bagulho diferente tá ligado eu queria saber assim pô tá na pista aí como é que tá as coisas tô na é tô um tô um tá um tá um né caraca engraçado acabei de olhar meu celular aqui e o pai também tá um ó loucura chegou chegou alguém aí escutei um carro matou a mim que chamou alguém não mas já passou uns dois três cá tem gente assobiando oxe será que é deus dando um sinal para nós deus ficar junto nunca se sabe né os planos de deus aí eu não duvido nada mas aí tem uma boa né é diferente a gente nunca se bateu assim de frente para conversar com calma né tivemos alguns desencontros aí no meio do caminho e que eu tenho pra falar aí pra você aí eu peço mil desculpas aí pelas coisas que eu já falei aí sei lá tá ligado e algum dia eu se eu vou correr de errado aí perdão mesmo pô não tô falando nada errado não perfeito como ele tinha uma porra de uma mensagem aqui um filho de rapaziada não para de flop é o whatsapp pôrra quer me comer então mas aí elô é sabe o que tá faltando nesse céu aqui o que brilho eu acho que aquela coisa né é o sol no espaço e você na terra né você pelo visto aí roubando o brilho até do sol né é uma estrela é um cometa mas aí tu tá toda bonita assim toda na roupa de acaso academia aí tá malhando não tô não pelo visto aí também tá comprando sapato também não né não é muito chegado na griffin não né é que sapato dói pô é eu tô que preguiça se for de só o sapato que do esse essa minha essa minha bota aqui também se meu tênis aqui também dá o que só o caralho é fazer uma pergunta pra tu aqui tu entende de anatomia oi entende de anatomia um pouco assim um pouco como é que eu posso dizer que tu sabe qual é o maior o maior osso do corpo humano um dois três tá aqui quatro feijão no prato qual é é o fêmur não é isso e o que é que fica perto do fêmur o joelho né é pois é é e sabe o que é que fica perto do joelho o que acima do fêmur não sei acima a bacia sabe o que é que fica acima da bacia o cóccix sabe o que é que fica acima do cóccix os arcos costais sabe o que é que fica de encontro aos arcos costais o externo sabe o que é que fica próximo ao externo pulmão sabe o que é que fica perto do pulmão meu coração essa é a mulher que você fica dentro do meu coração não sei nem o que eu tô falando mas aí é fiquei sabendo aí também que você anda meio descontente com as coisas que vem acontecendo com a galera aí né essa onda pessoal todo mundo tá querendo empurrar em tu aí né tipo assim eu digo assim todo mundo tá querendo empurrar alguém pra ti né que eu quero dizer os caras próprios se empurram não então não que eu esteja me empurrando você tinha que ver eu tava no hospital lá né tinha uns três seis PM correndo atrás de tava o sabe o Luca tu não sabe eu acho o PM tava o PM tipo assim a gente tava brincando com o extinterno aí tava eu e o Luca brincando de extinterno ele é PM que pacotão a gente tava conversando aí papo divino seis sete cara correndo atrás de mim caraca mas foi história de filme não é isso aí esse filme eu acho que eu já assisti já foi um X vídeo chama Gang Bang mas deixa eu falar um negócio pra tudo um negócio bom pra tu aqui pô é assim não quero ser mais um tá ligado não quero ser mais um pretendente nem mais um cara que vai te deixar a opcionar entendeu e tipo seria só fácil o teu estilo tá ligado guardião barbudo posso me acostumar tô perfeito não se não for chegar ela tá bem não se preocupa não é sei lá tipo maldício né mano sempre sempre tava de olho em tua e tal na verdade a verdade sabe por que eu torcer pelo beicinho só pra ele fazer terminar mesmo com uma fuga então ele conseguiu fazer não mas o beicinho aí tá todo no erro quem que tá mandando mensagem mas eu vou matar matar a Moraes só por que não achei que o cara tava morrendo já faz um tempo que eu não vejo a Moraes ele tava contigo ele que manda lá aqui oxi tava comigo oxi eu achando que o destino tinha colocado a nós lá da lado não não sério foi conhecido demais faz uma merda que eu não vejo Moraes olha pra ver que eu vi o Moraes você falou no rádio que você tava com Moraes doida não mas era lá no hospital tava lá no hospital não então mas aí Luísa queria saber assim de tu acha que não pinta não olha vou falar a mesma coisa que eu falei pro pro Ben com o meu pinto tipo eu vim pra cidade por causa do carinha lá e tal do Mafu eu vim por causa dele e tal e eu tinha um foco na minha cabeça tipo assim se algum dia a gente terminasse que eu não esperava que a gente iria terminar eu não iria ficar com ninguém e quando a gente terminou veio tanto julgamento pra cima de mim que eu imaginei que ia estragar muito o clima que eu tinha com o pessoal de Jagatá tipo eu achei que ia ficar um clima estranho e tal eu tinha até pensado em sair da cidade definitivo fala mano porque não ia ficar num lugar pra ficar no clima ruim tá ligado aí aí eu entrei na cidade tipo eu vi que os caras ficaram até mais de boa quando eu terminei aí então é tipo eu vi que o pessoal ficou de boa e tal tipo o pessoal começou a me incluir mais nas coisas na família em si tá ligado então até que eu falei pro Rudy hoje tipo agora que tem outra família que a gente tem que cuidar a gente eu ajudo muito de agatar o dia inteiro ajudando de agatar e agora tem um pessoal da família lá que também tem que ajudar então eu o meu foco agora na cidade é só a família tá ligado as duas famílias aí eu não pretendo ter algo sério cachorro porra ficar beleza mas tipo o cara pegou aí o cachorro fez e acho que eu voltei com a mordida do cachorro eu tô achando que eu peguei tipo aquela infecção do pitbull pitbull babando tá ligado e vai chegar mas aí deixa eu pegar um negócio pra eu escutei essas histórias com esse lado e tal mas tipo assim não rola nem uma bitoca não não tipo assim depende depende do jeito que tu vai reagir a uma ficada porque assim não tô suave não eu fui desbolar só peguei só peguei ali o papo de eu te amo e me deu um carro ali esse carro ali que deu é uma longa história caraca biticonha aí pô sem biticonha aí ó sem o caracão mas se preocupa não se você me beijar aqui eu acho que eu te dou um helicóptero tô brincando pô não mas tipo assim helicóptero com a gente aí ó não mas tipo assim assim pra mim pra gente começar assim pelo menos com o braço direito aí e tal não não tem desavença nenhuma ficar só pra mim tipo assim caraca irmão aquela mina que eu achava linda e maravilhosa é o que eu falei pô tipo eu tipo assim vou aproveitar meu tempo de solteira aí pô pegar e pegar e largar e eu sou desses aí eu sou tipo esses esses aí pô que tipo assim pega e joga fora tá ligado é tipo isso aí que tu acorda que eu acordo no outro dia olho pro lado e não vejo a mulher sumiu tá ligado é tipo isso pô pegou aí tchau então essa pegada aí mesmo falando em pegada aí pô eita pô tem uma pegada e que pegada tem que mandar eita pô eita tu beija bem caraca arranhou arranhou não né não 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 caraca mas vamos trocando ideia aí vamos trocando ideia aí com calma aí tá depois eu mando uma atleta pra tu depois me passa só tua conta bancária pra gente mandar dois milhões pode ser pra ver se a gente ou eu vou caraca calma aí cadê o Moraes porque a gente tava fazendo bagulho lá pô eu não sei eu não sei não sei eu não sei que ela mora faz um tempo que eu não vejo Moraes não não para de mandar mensagem parece até que ele faz adivinhar mas adivinha quem tava mandando hum bem sim o cara faz faz adivinhar pô parece que ele deu um negócio ruim dentro dele tá ligado que ele mandou não você tava me perguntando nem que eu tava não sei o que eu vou muito falar sou muito besta mas aí Heloísa eu vou eu vou ali tá bom na chegada ali mas ô gostei muito aí tipo assim nada não mas você é muito linda real pô tô muito ô valeu aí pô caraca deixa aquela coisa né tipo assim não posso dizer o mesmo de você né a resposta foi tipo essa negativo não mas tranquilo tem essa barba aí fica bonitinha tchau tchau virou bagu ontem virou bagu oh oh oi Heloísa 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 antes de eu ir aí só pra não cortar tá trabalhando nos correios por que é nada não mora já entendo irmão virou bagunça caramba caramba eu vou te soltar se eu soltar longe da polícia se não e ela mandando e cadê o Moraes eu vou de ralo se eu for vai também vai participar também da brincadeira não 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 tá tchau tchau